Música E aí, Maris, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui pra dar uma dica muito legal Que eu acho que, assim, todas as meninas apaixonadas por fitness, por exercícios físicos como eu Vão curtir muito essa ideia Que esses dias, assim, pra quem me conhece Quem já acompanha meus vídeos há muito tempo Sabe que eu tenho a mania de todo ano comprar uma agenda De escrever tudo na minha vida Todos os dias estar escrevendo o que acontece na minha vida Uma mania que eu tenho despirralha E é uma mania que nunca eu vou perder Que eu acho muito legal isso Eu acho, sei lá, eu gosto de quando eu pego todas as minhas agendas E leio as coisas que eu fiz quando mais nova e tal Então eu acho muito interessante e eu sempre escrevo Esse ano é um embosco da minha agenda Eu sempre curto muito essas agendas fofinhas Bem adolescentes mesmo E esse ano, em busca da minha agenda Eu encontrei essa daqui Aí eu fiquei, cara, essa agenda é perfeita É perfeita pra mim Ela não é cheia de fofurices, assim, como adolescente Como eu curto mesmo Mas ela tem, ela fala tudo exatamente do que eu gosto Que é exercício físico Então ela é muito boa Ajuda você ter uma alimentação Você equilibrar a sua alimentação Porque conforme você vai escrevendo tudo o que você tá comendo durante os dias Você vai tendo uma noção Cara, hoje eu comi bem Poxa, hoje eu vacilei, entendeu? Você vai ter uma noção do que você tá comendo Do que é pra você correr atrás e tudo mais Eu achei muito interessante Então a agenda é assim Ela é da Tilibra Tilibra? É, da Tilibra É a agenda Boa Forma Eu não tinha visto essa agenda ainda Não conhecia Quando você abre Aqui vem a primeira folhinha Tem dado pessoal A gente trabalha, emergência Normal, como toda agenda Calendário desse ano, de 2013 Calendário de 2014 Aqui tem o calendário menstrual Que é pra você ir anotando E dá pra você depois Conforme você for menstruando For anotando e tal Dá pra você saber Se você tem um ciclo longo Um ciclo curto Ou se você tem um ciclo normal Que é conforme vai marcando Se ficar assim Você tem o ciclo longo Se ficar ao contrário Você tem o ciclo curto E se ficar em linha reta Você tem o ciclo normal Então é muito legal Aqui tem o calendário hormonal Aqui vem o planejamento anual Que é muito legal, né? Fala sobre você traçar os seus objetivos Se você quer continuar nessa mesmice Ou se você quer mudar a sua vida Se você quer mudar Então corra atrás De uma alimentação melhor De fazer exercícios De tá lutando pra ter um corpo legal E não ficar nessa mesmice Se ficar se achando feia Ficar se achando gorda Sei lá o que Entendeu? Então eu acho Essa agenda é muito Uma boa aliada Uma boa aliada mesmo Nessa parte aqui Já começa a ter a parte Que eu mais gostei Que é o planejamento anual de medidas Como funciona? Aqui você coloca o seu peso de hoje E do lado você coloca a meta Até o final do ano A mesma coisa são as medidas Busto, cintura, coxa, braços e quadril E todo mês Você vai anotando o seu peso Daí dá pra você ver Se você tá realmente na linha certa No seu objetivo Que é chegar naquele tal peso Naquela tal medida Ou se você precisa correr mais atrás Porque não tá dando certo Meio que você tá indo Então eu achei muito interessante isso Aqui vem o cálculo do IMC Que é o peso e altura Aquela continha que faz o peso e altura Pra saber qual é o seu peso ideal Quanto é a porcentagem de gordura você tem Tudo mais Então é muito legal Pra saber se você tá abaixo do peso Normal, sobrepeso, obesidade Obesidade grave Então eu achei muito interessante Gente Aí vem umas folhinhas com Calorias por alimento Vem falando todos os alimentos E todas as calorias Desde as frutas, verduras, legumes, pães E até as besteiras Massas, pizzas e etc Chocolate E aqui vem calorias pro exercício Quantas calorias pro exercício Que vocês perdem Tem aqui nos esportes Tem de dança Até nas atividades diárias Que como trabalhar sentada, dirigir, assistir TV Arrumar casa, lavar louça Vem falando tudinho Sobre escada Brincadeira com criança Mas aqui tá dizendo que é valores gastos em média por uma mulher de 55 quilos Então essa tabelinha é pra você ter uma média De quem tem mais ou menos em 55 quilos É mais ou menos essas calorias que perde em cada exercício Aqui vem falando um pouco sobre a agenda Falando aqui Anotar tudo o que você come facilita a dieta Quer ver só como é verdade? Porque aqui Aqui vem explicando Como que a agenda funciona Que a agenda funciona assim Todos os dias da agenda Vou pegar uma folha lisa aqui Todos os dias da agenda Em cima Não sei se a câmera tá focando Mas em cima tem escrito Humor do dia Dá pra você anotar qual é o seu humor do dia Ingestão de água Quantidade de água que você bebeu Se você considera que você bebeu muita água Médio Ou nada Pouco Embaixo vem falando sobre Se você fez exercício físico Ou não fez Tipo e duração E a parte de baixo Que foi o que eu achei mais interessante Que é o que dá pra você colocar Os seus alimentos O que você come Café da manhã Lanche Almoço Lanche Janta e ceia E dá pra você marcar A carinha Se você tá feliz com aquilo que você comeu Se você tá mais ou menos E se você tá triste Então isso ajuda Diariamente você tá anotando Você vai ver ali Se você vacilou Se você não vacilou Se você precisa correr atrás Toda essa agenda Mensalmente Calma aí Deixa eu ver aqui No início do mês Ela tem um tipo de exercício Ensinando a fazer 3 exercícios Nesse daí É bumbum alto Aí vem ensinando 3 exercícios diferentes Que eu vou ver se todo mês Eu faço exercícios da boa forma Que vai ser os exercícios da agenda Eu vou pegar os exercícios que estão na agenda Vou tentar filmar na academia E mostrar pra vocês Reproduzir todo mês Como eu penso na janela Bumbum alto E vou ver se eu consigo já fazer exercícios da boa forma Então são exercícios fáceis Que dá até pra vocês mesmo Em casa Improvisar algum tipo de material E tentar fazer esse exercício Ao invés de fazer na academia Eu vou tentar improvisar em casa Esses exercícios Pra tá mostrando pra vocês Que tem modelos de exercícios Que dá pra ser feito em casa Que dá pra você correr atrás Mesmo se você não tem aquela graninha Pra gastar em academia Dá pra você fazer alguma atividade em casa Como emagrecer Dá pra você correr, gente Sair pra correr na rua Junta com uma amiga E vai correr na rua Pra poder tá perdendo Aquele pezinho Até caminhar só Então eu acho que existe muitos meios Não só na academia Na academia, lógico Que pra você ganhar perna Bumba Essas coisas assim É claro que você vai precisar Dos aparelhos da academia E tal Pra ter bastante peso Mas assim Se é só perda de peso Eu acho que dá pra você correr atrás Entendeu? Então manter as coisas durinhas Também dá pra correr atrás Em própria casa Eu vou tentar Adaptar esses exercícios Para serem feitos em casa Tá? Aqui vem também Em todo mês Vem essa tabelinha Que é pra vocês colocarem Todos os dias Os seus compromissos e tal Então eu vou anotando Todos os compromissos aqui Tudo que eu tenho que fazer Durante o mês Eu vou anotando aqui Porque eu acho que fica muito mais fácil Na agenda Aqui eu escrevo Em cima eu escrevo O que aconteceu Embaixo eu escrevo O que eu comi Se eu tô feliz ou não E eu achei muito interessante Eu acho que todos os meninos Apaixonados por fitness E exercícios Vão adorar essa agenda No final da agenda Ela vem As folhinhas de anotações Que aqui até eu botei As minhas metas e tal Vem fechamento anual Pra você fechar o ano Planos pra 2014 E aqui alguns telefones Duas folhinhas Só pra anotar telefones Importantes Tá? Então é essa agenda Boa forma Eu paguei R$16,90 nela Achei um preço muito barato Porque geralmente Eu sempre pago R$30,00 R$50,00 numa agenda E esse ano eu economizei muito Paguei R$16,90 E super gostei dessa agenda Então é isso, amores Espero que vocês tenham gostado da dica Fiquem com Deus Até os próximos vídeos E bye bye